Venha pra um mundo de alegria O Mercão! Foi por amor, tiu-tiu-tiu-tiu Só por amor, tiu-tiu-tiu-tiu Descenderou e me salvou Foi por amor, tiu-tiu-tiu-tiu Só por amor, tiu-tiu-tiu-tiu Descenderou e me salvou Se ele me salvou Deixe eu não confinar Chegou a hora De pular Pula, sai do chão e pula com o boneco Pula, sai do chão e pula com o boneco Foi por amor, tiu-tiu-tiu-tiu Só por amor, tiu-tiu-tiu-tiu Descenderou e me salvou Se ele me salvou Se ele me salvou Se ele me salvou Se ele me salvou Descenderou e me salvou Se ele me salvou Descenderou e me salvou Por amor, tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Descenderou e me salvou Eu vi esse Deus que é maravilhoso É Que amor, cantão Amor, eu amo você Amor, todo mundo é Porque Deus amou tudo de tal maneira Que deu seu único filho Jesus Cristo Para que todo aquele que dele crê Não pereça Não sopra Mas tenha a vida eterna João 3,16 Obrigado, Senhor Venha pra um mundo de alegria Monecão Venha pra um mundo de emoção Monecão Muitas histórias Venha agora Para brincar e cantar Bumba Monecão